Bom dia pessoal, sou o Eric da Contei Soluções Imobiliárias Vou apresentar para vocês esse belíssimo sobrado localizado aqui em Osasco, no Jardim de Abril Pessoal, vem comigo Pessoal, aqui nós temos uma garagem com vaga para dois carros cobertos Pessoal, aqui nós temos uma garagem com vaga para dois carros Pessoal, temos uma lareira para esquentar aquele inverno frio Bacana né pessoal Show de bola Aqui nós temos uma sacada pessoal Nós temos o primeiro quarto bem amplo Temos um banheiro com excelente acabamento Box de vidro Perfeito pessoal Aqui nós temos o segundo quarto Também bem amplo Aqui nós temos o terceiro quarto Aqui nós temos uma cozinha bem ampla Claro que não podia faltar aquela churrasqueira Aqui nós temos um lavabo pessoal Aqui nós temos um lavabo pessoal Aqui em cima nós temos a área do serviço Aqui nós temos a área do serviço É isso aí pessoal, fica em uma ótima localização aqui em Osasco, Jardim de Abril, com fácil acesso, Raposo Tavares. Temos um fácil acesso também pessoal, ao centro de Osasco. Pessoal, para mais informações, acesse nosso site, hoje de uma visita conosco, estaremos aguardando, até mais.